Aos olhos de Deus você tem muito valor, preciosidade, joia rara Aos olhos de Deus, entre os chamados tu és escolhido, tu és amado do Senhor Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezo por não conhecer seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu que no meio do barro ele viu A pedra escolhida tomou seu inimigo Está dizendo você já perdeu, mas você é uma preciosidade Carimpada por Deus Quem ora seu exterior não tem nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É lapidador Tirou você do barro, das águas do Espírito Lavou Entre os cacalhos, uma pedra linda o Senhor achou Um diamante fruto que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados, tu és escolhido Amado do Senhor Você é amado do Senhor Amado do Senhor